A democracia está em prática na UFPR. Foi dado início ao processo eleitoral para escolha dos mais altos cargos da instituição. Na última sexta-feira, a Comissão Paritária de Consulta, a CPC, promoveu o primeiro debate entre as chapas concorrentes aos cargos de reitor e vice-reitora da universidade. São duas chapas inscritas. A chapa UFPR Forte é formada pelos professores Horácio Tertuliano dos Santos Filho e Ana Paula Mussi Querubim, candidatos a reitor e vice-reitora, respectivamente. A chapa UFPR de Todos Nós tem como candidatos a reitor o professor Ricardo Marcelo Fonseca e a professora Graciela Bolzão de Muniz como candidata a vice-reitora. Organizadora do primeiro debate e também responsável pela mediação, a CPC é formada por nove membros titulares e nove suplentes, que representam as entidades de cada uma das três categorias que compõem a comunidade da UFPR. Docentes, alunos e servidores técnico-administrativos. No próximo dia 1º de setembro, a votação virtual estará aberta para as mais de 30 mil pessoas que integram a comunidade acadêmica da universidade. E toda a organização e segurança do pleito é responsabilidade da comissão. Nós valorizamos que toda a comunidade acadêmica participasse desse momento tão importante para a nossa universidade. Sua autonomia e sua democracia. Todas as entidades estão unidas por um único objetivo, a melhoria da UFPR. E também como aluna, eu acho que eu posso dizer que temos uma característica em comum, o carinho imenso que a gente sente pela instituição. A sala dos conselhos foi a escolhida para a realização do debate com maior segurança e cuidados relacionados ao distanciamento social. Antes do início, as chapas candidatas conversaram com a UFPR TV e fizeram uma apresentação direcionada à comunidade. Eu sou professor titular do Departamento de Engenharia Elétrica e sou atualmente o diretor do setor de tecnologia. Eu e a professora Ana Paula decidimos então colocar os nossos nomes para a consulta, a reitoria para o quadrênio 2020-2024, por acreditarmos que é possível sim fazermos mudanças, mudanças significativas nos rumos da nossa querida universidade. Não somos uma chapa de oposição, apenas pensamos diferente e pretendemos fazer diferente. Pretendemos ao longo desse caminho que ora se inicia, construímos uma universidade muito mais forte, muito mais participativa, muito mais inclusiva, respeitando as particularidades, as diversas, as multitudes que existem dentro desta universidade, sempre escutando a comunidade, sempre procurando dar o melhor de nós. Somos professores em regime de dedicação exclusiva, estamos então há mais de 25 anos na luta, defendendo um ensino público gratuito, de qualidade, socialmente referenciado. Gostaríamos que você, que nos escuta, conhecesse melhor as nossas propostas no Facebook, no Instagram, venha conosco, venha junto construir esta universidade, esta universidade forte de que tanto precisamos. Já fui diretora do setor de Ciências Sociais Aplicadas e também estou na universidade há 25 anos. Alguns de vocês me conhecem lá do Trocando em Miúdos, que a UFPR TV sempre nos acolheu muito bem, falando de finanças e dando dicas. Agora nosso desafio é bem maior, nós queremos deixar essa universidade de tal forma que ela seja resgatada, que ela traga de volta para você, paranaense, curitibano, brasileiro, uma universidade mais forte, recuperar a nossa vanguarda em pesquisa, ensino e extensão. Estamos muito felizes por estar aqui, sabemos que é um desafio trazer novas ideias para essa universidade. Nós queremos que você tenha a nossa universidade, que ela é feita por você e ela é feita para você. Olá, gostaria de esternar aqui minha felicidade de estar no primeiro debate para uma eleição democrática para a reitoria do professor Ricardo e minha, e que é com muita alegria de trabalhar neste momento de grandes desafios. Nós já temos uma experiência, já passamos por vários desafios e cada vez mais nos sentimos fortes para conduzir esta universidade de forma democrática. Nós já temos preparado todo o material, está praticamente todo pronto nas páginas, e foi conduzido e feito por diálogo com todas as categorias, com estudantes, técnicos administrativos e professores, e na discussão para a universidade que é nossa. De todo o coração digo, vamos construir nossa universidade que é de todos nós. Olá, eu quero registrar essa alegria e entusiasmo de estar junto com a querida Graciela, começando essa caminhada do ponto de vista do debate, hoje é o primeiro debate, aqui nessa disputa para a reitoria. É um momento único para a universidade, a gente poder exercitar a nossa democracia interna. Isso tem um valor imenso, é alguma coisa que não foi dada de presente, foi conquistada pela nossa universidade e nós fazemos assim desde 1985. Eu e a Graciela estamos com muita vontade, com muita gana, com muito entusiasmo pelos resultados já apresentados e por aquilo que nós sabemos que ainda pode melhorar. nós somos a Chapa 2, a UFPR de todos nós, chamamos toda a comunidade, enfim, para acompanhar tudo o que a gente tem feito, não só nesse debate, mas também nas nossas redes, as nossas propostas, que já estão praticamente todas no ar e que podem ser submetidas, enfim, a apreciação e as dúvidas e o aperfeiçoamento da comunidade, e dizer, enfim, desse entusiasmo de celebrar esse momento único da nossa democracia interna. As eleições serão realizadas das 7 horas da manhã do dia 1º de setembro até as 6 horas da tarde do dia 2. Toda a votação será virtual através do site consulta2020ufpr.com.br. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí